Nessa sexta e sábado acontece a segunda edição da Feira de Condomínios. Legal isso aí, hein? É um evento que vai trazer estandes com produtos e serviços voltados para a área condominial. Está crescendo, assim, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Acontecerão palestras e workshops. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos receber aqui um dos idealizadores da feira, o meu querido amigo Alexandre Sobral. Como vai, Alexandre? Tudo bom. Tudo na paz. Bom, segunda edição, é sempre um desafio fazer uma feira como essa, porque você acaba agregando aí vários produtos e serviços, não é isso? Exatamente. Teve a primeira feira no ano passado e essa segunda vem com a expectativa de cumprir o que a gente fez no ano passado, que foi um sucesso, graças a Deus. Hoje temos 70% das pessoas que foram expositores no ano passado estão expondo novamente, ou seja, viram que foi um bom negócio, teve uma aglomeração muito boa de visitantes. Esse ano a expectativa é muito maior de visitantes. Quantos expositores? Hoje estamos com mais de 50 expositores. Então, a gente está com uma feira razoável pelo tamanho do Estado, nós estamos começando, existe todo o começo, é complicado. Eu e Lorena, que é a minha sócia nesse evento e que também é quem realmente realiza a feira, eu só ajudo, ela que realmente coloca a mão na massa e que realiza realmente a feira com muito afinco. Então, temos esse sonho, que era um sonho nós dois em realizar algo que juntasse pessoas da área de condomínio, da área de prestação de serviço, que oferecessem em um só local todos os possíveis serviços e novidades para a área. Olha, e o que eu acho interessante é o seguinte, não é apenas uma feira voltada para o segmento, é uma feira para todo o público, né, que quiser visitar e conhecer as novidades. E tem temas interessantes de palestras, por exemplo, vou citar algumas aqui. Tecnologia em tratamento físico e aquecimento de piscinas, questões polêmicas e atuais em condomínio. Aliás, falou em condomínio é falar em polêmica, né, que aliás é tema da sua palestra, né? Exatamente. Lá a gente vai tratar um pouco dos assuntos que mais são abordados em condomínio, os problemas que os síndicos enfrentam, que são ditos como polêmicos, animais, vizinhos fazendo zoada, como resolver esses problemas, entendeu? E uma outra coisa também que a gente, infelizmente, a gente tem mostrado aí o crescente índice de violência e criminalidade, né? Então, existe uma preocupação por parte dos condomínios fechados de se resguardar, né? De tratar a segurança de forma mais profissional. Vocês irão abordar também, né? Sim, é com o doutor, com o senhor Maico Lodovici, que inclusive é da Polícia Militar e é um especialista nessa área de segurança em condomínio. Como eu tinha já dito a você, é uma feira que traz novidades não só para os condomínios, mas o público em geral que quiser visitar a feira, saber um pouco mais sobre energia solar, economia de água, tem vários expositores lá que vão trazer novidades nesse segmento. Aliás, aproveitar e inclusive mandar um grande abraço para o meu querido amigo Ricardo Barreto, né? Que é da Nordeste, uma das empresas. Depois eu mando a aula da fiscal, viu, Ricardo? É, me aguarde. A Nordeste, que eu já soube, inclusive, que está trazendo aí o uso da tecnologia de aplicativos, né? Para resolver soluções em reuniões de condomínio, que é sempre um problema, né? É, nossos expositores, graças a Deus, estão trazendo muitas novidades. Vai ser uma feira que já está sendo um diferencial na nossa área, que todo ano vai cada vez mais gerar mais expectativas e a gente espera superar essas expectativas e realmente trazer o melhor possível para a área condominial. Olha, FECONZE, a mais completa feira de condomínios do Estado, né? Serviços, produtos e soluções voltadas para o mercado de condomínios. Acontece, portanto, sexta e sábado, 22 e 23 agora de setembro, das 10 da manhã às 22 horas na sexta-feira e no sábado das 9 às 21 horas. E detalhem, tá? A direção, né? A organização sugere que você leve um quilo de alimento não perecível, né? É, não é obrigatório, mas nós estamos arrecadando para doar para uma instituição de caridade. Então, não é, não tem nenhum valor, as inscrições para as palestras também são gratuitas, são várias palestras que vão decorrer na sexta e no sábado, durante o dia e a noite. Então, quem quiser ir conhecer, quem quiser ir lá aprender, quem quiser ir lá conhecer novidades... Vai poder entrar livremente. Eu vou, eu vou lá, né? Porque me botaram como conselheiro do meu condomínio, então eu tenho que estar atento ao que está das novidades. É importante. É importante, vou levar o cínico do meu condomínio para que a gente possa saber as novidades. Meu querido Alexandre, olha, satisfação, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E me aguarde lá sexta-feira, viu? Tá jóia. Forte abraço, viu? Um abraço.